Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aí do canal, tá? E nesse vídeo aqui, depois de bastante tempo, eu venho apresentar pra vocês o meu update 3 da FFSMGP18, tá? Aquela minha lá, que eu tava construindo o meu projeto autoral, ok? Então, ela tá aqui, como vocês podem ver, tá? Vou deixar ela parada aqui na mesa por alguns instantes. Tá? Bom, como eu não me lembro do que eu falei no update 9, eu basicamente vou dar um reviewzão nela, tá? Reviewzão master aí, bem resumidinho. Então, vamos lá. Bom, fisicamente ela é bem semelhante à Tech9, tá? Vocês conseguem ver aí que tem uma boa semelhança. Porém, o mecanismo interno, basicamente, do sistema de disparo, retorno do carregador, a alimentação é totalmente diferente, tá? Tá? Totalmente aí, equacionado por mim. Eu tenho o projeto, tá? Eu acho que eu já mostrei nos vídeos anteriores, mas eu tenho um projetinho dela que eu fiz 100%, ok? Bom, vamos lá, então. É, retorno do carregador, aqui, ó, ele sai do outro lado, tá? Igualzinho de uma M4. O carregador entra por aqui, ela é em 45, tá? No calibre 45. O meu carregador tá muito ruim, a plataforma já zoou toda, a mola tá bem ruim também. Então, eu resolvi nem trazer pro vídeo, tá? Mas o carregador dela é pra capacidade pra 12 balas, monofilar, tá? Bem grandão assim. Quem já viu os outros vídeos sabe do que que eu tô falando, tá? Aqui na frente eu dei um bom acabamento com Durepox, não lixei ainda, mas pra pegada aqui tá bem bom, tá? A pegada dela você pega dessa maneira aqui, tá? Ou com uma mão só, tipo uma pistola, como ela é pequenininha, tá? Tem a visada aqui, beleza? Alça de mira ajustável, tem um parafuso aqui. Conforme você gira ele, você desrosqueia ele. Tem uma pequena molinha aqui que vai expandindo, então como essa peça aqui tem um eixo bem aqui, ela vai rotacionando pra cima, tá? Já a massa é só uma coisinha de papel fixa, tá? A visada bem boa aí, bem bacana a visada dela. Gostei bastante do resultado, ficou bem alinhadinho, tá? No cano, eu fiz alguns detalhes aqui com a minha serrinha, tá? Tipo uma rosquinha pra você adaptar um silenciador. Só por propósitos estéticos, mas eu achei que ficou bem bacana. Deu bastante valor aí de beleza mesmo pra arma, né? Eu achei que ficou fisicamente bem bacana. O cano, raiamento interno, tá? Esse detalhe aqui também no cano, um afunilamento. Eu achei que ficou bem da hora mesmo também, tá? Uma alcinha pra você colocar um zarelo, né? Uma bandoleira, tanto aqui quanto aqui atrás, tá? Essa aqui da frente é fixa no próprio conjunto do cano. Já essa aqui atrás, ela é com essa pecinha aqui, ó, tá? Ela tem esse formato aqui. Pra você tirar, somente desparafusar esses dois mini parafusos aqui, ok? É, vamos lá. Esse negocinho embaixo do retém do carregador é justamente pra ele não apertar quando colocado aqui sobre uma superfície, tá? Porque se não tivesse, ele ia ficar totalmente exposto. Então, seu mag podia cair aí. Então, pra evitar isso, eu coloquei esse pequeno papelzinho aqui, tá? Que, inclusive, pega certinho aí no formato do dedo. Vocês conseguem ver? Nada, nenhuma curva, nenhum botãozinho nessa arma é somente por estética, tá? Tudo é... Tem uma função aí, ok? Esse quadrado aqui é pra o retém do carregador ficar no nível aqui, né? Inclusive, eu tenho que adicionar mais um pouquinho de papel aqui do lado pra quando ele subir, ele não ficar um pouquinho mais protuberante, né? Ficar no mesmo nível da superfície, tá? Mas esse quadrado aqui é justamente pra ele ficar no mesmo nível aqui, tá? É, vamos lá. Esse aqui é o eixo da arma, né? O grip aqui eu não mexi desde quando eu fiz, tá? Tá do mesmo jeito. Guarda-mato. Aqui é só uma plaquinha, tá? Gatilho. É... Aqui atrás, vocês conseguem ver que eu cortei aquele tubão que tinha. Eu consegui achar uma mola menorzinha e com maior elasticidade pra essa arma. Porém, já direcionei ela pra outra arma, né? Eu vou acabar usando na minha 1911 que eu tô construindo com vocês. Que seria a mola da minha bereta da UHC, que quebrou. Então, eu acabei pegando aí a mola recuperadora dela, que é bem boa. Aliás, e coloquei aqui, adaptou certinho, mas eu achei melhor usar na 1911, né? Aqui, é... Cortei o tubão, né? Fiz esse recorte aqui. Esse, essa valetinha, que serve pra você colocar qualquer objeto pontudo, qualquer objeto que pareça uma chave aqui, né? Pode ser um fio, um araminho, qualquer coisa que seja, que adapte aqui. Pra você colocar aqui e conseguir girar isso aqui com facilidade pra se montar, tá? Mecanismo é o mesmo. Colocou, girou, tá preso. Girou, tirou, já... Tá soltinho aí, tá? Que nem eu mostrei no update anterior, eu acho. É... Ferrolho. Do mesmo jeito. Tá? Porém, agora, ela já tem um sistema de disparo. Tá? Tem aqui a trava de segurança. É... Fire. Safe. Fire. Safe. Beleza? Então, tô aqui no safe. Não consigo disparar. Se eu trocar pro Fire, já me deixa disparar. Beleza? Ela é uma arma totalmente automática, tá? Ela não tem o modo semi de disparo. Justamente porque ela não tem a pecinha que segura o... O percussor pra trás, mesmo com o gatilho apertado. Que possibilita aí a ação semi-automática, tá? Então, ó... Eu com o gatilho pressionado, meu percussor não fica retido atrás. Se eu soltar o gatilho... Peraí que o eixo do percussor saiu aqui. Essa pecinha aqui, tá? Bamba. Mas... Enfim. Tá? Se eu soltar o gatilho... Ela dispara. Se eu ficar com o gatilho apertado, nada acontece. Porque o cão não segura atrás. O percussor, no caso. Tá? Então, é uma arma aí de ação automática com open bolt. Ou seja, ela atira com open bolt. O próprio bolt já pega aqui na frente. Já estoura a bala aqui mesmo. Que nem uma... Uma Thompson ou uma MP40, né? Qualquer dessas armas das antigas. Uma Stain, por exemplo. Elas atiram em open bolt. Que é quando o próprio ferrouro já vem aqui e tira a bala. E o próprio ferrouro já explode a munição aqui, tá? Então, é tudo. Mas no disparo inicial, ela funciona em ação simples, tá? Com o bolt fechado. Na sequência de disparos, ela funciona como open bolt. Espero que tenha dado pra entender aí. Mas... Agora eu acho que eu vou dar uma desmontada na arma pra vocês. Pra mostrar como é que ela é internamente, tá? Como é que ficou o sisteminha dela aí, interno. Então, eu vou tirar esse pino aqui. Ela quebra dessa maneira, tá? Só me encostar aqui um pouquinho. Ó. Ficou dessa maneira aqui, tá? Nós estamos aqui no fire. Aqui libera o percursor. Esta pecinha aqui, tá? Ela engata nessa voltinha do percursor da frente. Ele tem uma mola aqui, vocês conseguem ver. Ele fica retido mais ou menos aqui. Quando eu aperto o gatilho, esta pecinha desce. Assim. E ele bate lá na frente, tá? Nosso rejetor. Trava de segurança funciona da seguinte maneira. Igual de uma AK, tá? No safe, ela impede o gatilho aqui de movimentar. Vocês conseguem ver que o gatilho bate aqui numa alitinha que ela tem. No fire. Ela já sobe ali e o gatilho já tem espaço. Se vocês conseguem ver. Safe. Não deixa. No fire. Já consegue aí fazer a ação. Ok? Aqui é onde entra o Magne. A rampa de alimentação fica aqui. Tá aqui o nosso ferroiro. Tá? Fechar aqui agora então. Aqui é o retém do cano, tá? Eu revi isso aqui bem mais legal. Vou mostrar agora pra vocês. Isso aqui nada mais é do que uma trava de uma 1911 antiga que eu tenho. Então, baixando pra frente. Você tirando aqui. Você consegue remover o cano pela frente. Tá o conjunto. Pra fechar de novo. É só você colocar aqui e bater aqui atrás. Tá? Ela tem um pequeno pluguezinho aqui. Tá? Com um pequeno pininho aqui como retém. E uma mola de caneta aqui dentro. Então, ele encaixa nesse pequeno buraquinho que tem aqui na nossa trava. Tá? Então, só pra fechar. Faz clique aqui. Abriu. Fechou. Então, é isso aí. Agora eu vou mostrar pra vocês algumas rejeções seguidas do disparo. Então, vamos lá. Como eu não tô com o mag, eu vou ter que colocar a bala diretamente na câmara. Beleza? Bala lá no cano já. Fechar o ferrulho. Extrator já agarrou na bala. O percursor tá retido atrás. Vou fazer agora a ejeção. Voltei. Disparo. Abri aqui. Vou só mostrar pra vocês o percursor batendo ali na frente. Vocês conseguem ver que ele é essa pequena bolinha de metal aqui na frente do bolt. Tá? Chega uma hora que ela não vem mais junto. Tá vendo? Então, aqui ela já tá retida atrás. Quando eu aperto o gatilho, ela bate lá na frente. Deu pra ver aí? Beleza? Vou colocar aqui. Tem mais duas balas aqui. Fazer a ação pra vocês. Tá? Puxar agora assim. E agora assim. Assim fica muito bem puxar. Acho que vou puxar assim. Tá? Como ficou uma bala aqui, eu acho que eu vou ejetar mais uma vez, que é muito legal fazer isso aí. Tá? Acho que eu vou fazer assim, ó. Beleza? Então é isso aí, a FF, galera. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu, por enquanto, eu tô gostando bastante do resultado, por mais que eu não esteja mexendo tanto nela. Tá? Eu acho que tá ficando bem legal. Já consigo alimentar certinho. Consigo fazer... Pô, a injeção que é o mais legal de uma arma aí, que você mesmo faz, fazer alimentar, injetar, conseguir ter aí um sistema de disparo, né? Que é como nós estamos aí pretendendo fazer a nossa 1911 de papel tutorial. Então é isso aí. Tá aí, a FF pra vocês. Quase pronta. Porém, falta bastante coisa, como por exemplo a pintura, que já tá descamando completamente. Ok? Mas no geral é isso. Obrigado por terem visto o vídeo. E é nóis. Falou, até mais. Falou, até mais.